Oi gente, aqui é a Helena, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para mais um Vlog Win nesse mês de outubro e hoje eu decidi pegar aquela lista dos títulos dos episódios do Edgar Allan Poe que eu já falei aqui para vocês, que cada episódio é um título de um conto diferente e eu peguei o conto para ler, que é A Máscara da Morte Rubra dessa minha edição aqui da Companhia das Letras, Edgar Allan Poe, Histórias Extraordinárias, tá bom? Então eu vou estar lendo este conto para vocês, tem 10 páginas o conto, então vai ser bem rapidinho e o filme do dia eu ainda não decidi qual vai ser, eu tenho algumas opções, mas eu ainda não decidi, então vamos ver depois, depois a gente vê, porque é só depois que eu vou assistir, então assim, depois a gente vê. Inclusive eu vou ler este livro lá na sala, porque daí eu vou já ler no almoço, né? Então vai estar de boa, ler enquanto almoça. Eu sou apaixonada por arroz, feijão, agora um ovinho que eu vou até comer ovo, né? Couve e ainda tá fazendo uma batatinha ali para depois, meu Deus do céu. Almoço dos campeões! Eu quero saber, Morte Rubra deve ter algum significado de alguma doença. Eu espero que o microfone esteja bom, ele tá numa posição péssima e eu espero que não tenha, não esteja fazendo barulhos, assim, nossa, se estiver fazendo barulhos, vai com barulhos mesmo, mas enfim. Ele começa assim, por muito tempo a Morte Rubra devastar o país, jamais pestilência alguma for tão mortífora ou tão terrível. Eu não sei o que significa essa Morte Rubra, então depois eu vou pesquisar sobre que doença essa, ou talvez ao longo do texto eu descubra pelas suas próprias características. E aí a gente vai ter o Príncipe Próspero, que ele vai estar construindo um castelo de alta muralha, com portões de ferro, cercado por todos os lados. Então eu vou continuar a história. Bom, parece que esse Príncipe, ele fazia umas festas e garantiu o divertimento dos hóspedes e, para fora desse seu castelo, campeava a Morte Rubra. E eles estavam reclusos dentro do castelo, eu acho que para, inclusive, se proteger dessa doença. Aí entrou um estranho nesse castelo, depois de doze badaladas, se eu não me engano, de um relógio que foi citado aqui. Aí, olha só. Todos os presentes pareciam se dar conta de que nos trajes e nas atitudes do estranho nada havia de espirituoso ou de conveniente. Alto e lívido, vestia uma mortalha que o cobria da cabeça aos pés. A máscara que lhe escondia as feições imitava com tanta perfeição a rigidez facial de um cadáver que nem mesmo a um exame atento se perceberia o engano. E, no entanto, tudo isso seria, se não aprovado, ao menos tolerado pelos presentes. Não fora a audácia do mascarado em disfarçar-se de Morte Rubra. Suas vestes estavam salpicadas de sangue. Sua ampla fronte, assim como toda face, fora borrifada com horrendas manchas escarlates. Aí o príncipe ficou putaço e mandou pegar o cara. Mas aí a galera ficou com medo. Ele ficou assim, vamos me aproximar desse negócio. Nossa, e essa pessoa aí é meio estranha, né? Acho que eu vou ficar por aqui. Gente do céu. Eu já tinha lido esse conto. Ou não? Acho que não. Acho que eu não tinha lido esse conto ainda. Mas eu tive a impressão que já, mas... Eu não lembrava, tipo, eu já li esse livro, então eu já li esse conto. Só que eu não lembrava de nada do conto. Então, assim, foi a sensação como se eu tivesse lido a primeira vez. Gente do céu. Eu amei. Meu Deus. Que plot final. Sensacional. 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 Eu tô chocada. O título original do conto é The Mask of the Red Death, 1842. Nessa minha versão aqui desse livro é A Máscara da Morte Rubra. Mas existem outras traduções que agora eu não lembro. Eu acho que é O Baile da Morte Vermelha, Morte Rubra também. Não sei. Alguma coisa assim. Eu já vi com outras traduções. Mas recomendadíssimo. Meu Deus. Mal posso esperar pra ler os outros contos dos episódios, né? Dos títulos dos episódios da Maldição da Casa Osh. Porque é temático e vai lançar dia 12 de outubro, se eu não me engano. Então eu espero ler antes. Talvez vocês não vejam o vlog de todos os títulos. Mas eu lerei. Bom, não tem, tipo assim, uma doença específica para a Morte Rubra. Que eu fui pesquisar. Não falei pra vocês que eu ia ver. Mas tem sim alguma relação. Porque a Morte Rubra no conto do povo tava dizimando a população. E a Peste Negra, né? Que a gente já conhece, dizimou grande parte da Europa na época. Um terço da Europa, sei lá. Então assim, teve relações. Mas não existe uma doença específica. Eu acho que isso aqui só tem uma referência mesmo. Bom, gente. Decidi que o filme que eu vou assistir vai ser Demons. Demons, Filhos das Trevas, para tradução. Eu vou assistir na Darkflix, tá? De novo, datado outubro de 2023. O filme é do Dario Argento. É produzido pelo Dario Argento. E é dirigido pelo Lamberto Bava. Os dois são diretores italianos. E aí o que que acontece? O filme é basicamente, eles... Eles vão para um cinema. E as pessoas começam a ficar possuídas. É só isso que eu sei do filme, assim. Essa atriz morreu. Uff, peraí. Ah, tá aqui susto. Não, ela não morreu. Porque a foto era preto e branco. A gente tinha morrido. O filme é de 1985, tá? Então, vou lá assistir. Começa com a menina no metrô. E é meio bizarro. Porque o metrô, quando ela sai, ela tá meio assustada, assim, medo de ser perseguida. E quando ela sai do metrô, não tem ninguém. Gente, é uma estação de metrô. Porque a estação de metrô é vazia. Tipo assim, sei lá, sabe? É em pleno dia. Não tem como ser vazia. E aí, depois que um cara com uma máscara, assim, começa a perseguir ela. E entrega pra ela um ticket de um cinema. Que elas... Depois elas se encontram com a amiga. E eles não conhecem esse cinema, aparentemente. Enquanto tá sendo assim. Ok. Muito genial. O que tá acontecendo na vida real, tá acontecendo no filme que eles estão vendo no cinema. Muito bom. Tô curtindo. Então, o Dario Argento, ele é produtor desse filme, né? E o Lamberto Bava é o diretor. Essas... Eles têm umas cores de vermelho muito fortes. Tipo assim, o filme é escuro, mas as cores de vermelho, assim, são bem vívidas. Alguns outros tons também são bem vivos. Tipo verde. E... Eu não sei se isso é ideia do Dario Argento. Ou do Lamberto Bava. Porque esse é o único filme do Lamberto Bava que eu vi na vida. E... Ou é do cinema italiano. Porque eu lembro de Profundo Rosso e Suspiria, do Dario Argento. Eles têm cores muito fortes. E são... É tipo uma tela, assim. São filmes muito bonitos de se assistir. Pelos tons. Aí eu não sei se tem pegada dele. Ou se é do Lamberto Bava. Ou se isso é do cinema italiano. Se você não gosta de body horror, não assista esse filme. Ele tem bastante body horror e bastante gore. É um gore dos anos 80. Mas é um gore. Acho que agora o filme perdeu um pouco a força. Achei umas partes meio desnecessárias. Uns personagens novos ali que... Não faz sentido nenhum. Não tem motivo nenhum pra existência deles. Ali, a não ser de morrer. Então... Não... Não sei. Achei que perdeu o fôlego, assim. Eu não contei, né? Mas... No começo, tipo assim... Pra possessão acontecer... É por causa de uma máscara que tem lá na entrada do cinema. Que uma mulher coloca a máscara. E essa máscara dá um cortezinho aqui na bochecha dela. E é isso que começa a possessão. É tipo... É uma possessão demoníaca. Mas com um ar meio zumbi mesmo, sabe? E aí aquilo começa a pulsar, vira puz, explode, escorre. Por isso que eu disse, assim... Se você não gosta de body horror, se você tem problema com gore... Acho que você não deveria assistir. Tem bastante. E outra coisa... Que tem uma parte que ela se transforma... Que outra pessoa se transforma, né? Porque daí vai virando uma infecção, como se fosse um vírus. Que mostra as unhas, assim. E bem na boca também, os dentes mudando. Saindo dentes humanos pra dentes de monstros. E eu gostei, cara. Eu gostei dessa transformação. Eu achei muito legal. Provavelmente foi efeito prático. Depois, se eu for olhar. Se eu achar, né? Se foi efeito prático ou não. Mas parece efeito prático, assim. Eu gostei bastante dessa parte. Quando a gente vê muito filme de horror... A gente já sabe... O que... O que esperar de algumas coisas, né? E aí eu tava esperando um negócio acontecer. Todas as vezes que... Vizinhos. Todas as vezes que eu esperei um negócio acontecer... Aconteceu. Porque... Né? Como eu suspeitava, o Lamberto Bava é filho do Mário Bava. Né? Bava, bava. E... Bom... Eles pegaram, aparentemente... Deixa eu... Peraí. Eu sabia... Esse filme tem muita coisa que me lembra... É... A Volta dos Mortos-Vivos. E aí, acabei de ler aqui que o quê? Que o protagonista se chama George. E tem motivo. Por causa do George Homero. É óbvio. A Noite dos Mortos-Vivos e tal do George Homero é tipo... Homero, né? Homero não é George Homero. É... É muito, muito, muito... Parecido, assim. Me lembra muito o filme. E os efeitos, sim, são práticos. Então, tipo... Curte bastante. E... Ele pode ser encaixado, de acordo com esse texto aqui, no Terrir. Que é um terror com humor, com comédia. Que a gente vê muito nos filmes do Sam Raimi, né? Tipo, quando eu falei do... Arraste-me para o inferno. Tem umas questões ali que era muito Terrir. Que era muito Evil Dead. E Evil Dead é muito Terrir, né? Mas... Eu gostei, gostei. E eu dou três estrelas e meia para esse filme. Achei muito interessante. E... Gostei bastante das referências. E de ter entendido as referências ali. De não ter sido só um surto da minha cabeça. Eu estava certa. Bom, gente. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de curtir o vídeo. Me seguir nas minhas redes sociais que estão aqui embaixo. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal. E... Eu vejo vocês amanhã. Tchau!